Salve, salve, rapaziada, bem-vindos a mais um FIFA Experimento. Olha só, vocês sabem que durante a minha vida no YouTube eu já fiz diversos experimentos com Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar. Bom, chegou a vez de fazer mais um. Qual a ideia do experimento de hoje? Peguei os três, botei as suas nacionalidades brasileiras, peguei um técnico, botei ele no cargo da seleção brasileira e convoquei os três para a Copa do Mundo de 2022 no modo carreira. Vamos ver se o trio Neymar, CR7 e Messi conseguem trazer o X. Deixe seu like e dê sugestões aqui embaixo mesmo para os próximos FIFA Experimento, tá? Tô aguardando sugestão boa de vocês e bora pro vídeo. Bom, primeiramente então deixa eu apresentar pra vocês a seleção brasileira de 2022 que vai disputar a Copa do Mundo do Catar. Temos Ederson, Alisson, Renan Lodge, Alex Telles, Éder Militão ou Éder Mitão, né? Como vocês preferirem, porque ele é o mito. Marquinhos, Diego Carlos, Gabriel Paulista, Emerson, William, Casemiro, Fabinho, Arthur, Bruno Guimarães, Anderson Talisca, Felipe Coutinho que tá com 85 de overall aqui, 30 anos 2022. Neymar Júnior, 30 aninhos também, 91 de overall já caiu um pontinho. Vini Júnior com 87, Lionel Messi, camisa 10 de seleção com 88. Lembrando que ele começa com 94 de over, porém ele está com 34 anos, mano. E é aquela coisa, né? Eu não mexi praticamente nada, só botei eles na seleção brasileira e mudei a nacionalidade deles. Então essa queda de over é natural no modo carreira. Rodrigo Real Madrid, 86 de over. Cristiano Ronaldo também com 88, camisa 7, 37 anos. Gabriel Jesus, coveral 90, 25 anos de idade. Caramba, mano, Gabriel Jesus na Copa 2022 vai estar voando em 25 anos, velho. E Richardson El Pombo da galera também aqui com 86 de over e 25 anos de idade. A tática da seleção, padrão, 4-3-3. O Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi na frente e na meiuca. Bruno Guimarães, Arthur Casemiro, Lodi, Marquinhos, Militão, Emerson e Ederson no gol. O Alisson está na reserva porque ele tem um ponto a menos de over. Capitão, o brabo, mais velho. Cara, o esperica, mano. CR7. E antes de mostrar pra vocês aqui a Copa do Mundo em si, deixa eu dar uma olhadinha, mano, nos campeonatos mais importantes, que é Champions League. Quem levou nesse ano aqui, nessa temporada? O Atlético de Madrid levou, olha só. O Barcelona do Messi saiu nas quartas de finais para o Real Madrid. A Juventus do Cristiano Ronaldo aqui acabou saindo nas oitavas de finais. E o PSG do Neymar também saiu nas oitavas de finais. Então nenhum dos três aí foi campeão da Champions League nessa temporada aqui 2021-2022. Quem foi campeão foi o Atlético de Madrid. O EFA Super Cup, o Barcelona levou. Isso quer dizer que o Messi foi campeão da Champions na temporada passada. E nessa temporada ganhou a UEFA Super Cup. E na UEFA Europa League tivemos a Lazo ganhando em cima do Lyon, né? O Lyon do Bruno Guimarães. Então vamos lá, rapaziada. Copa do Mundo de 2022 no Catar. Esse é o grupo do Brasil. Brasil, Dinamarca, República Tcheca e Nova Zelândia. Vamos lá. Grupo A tem França, Bélgica, Eslovena e Uruguai. Grupo B tem Espanha, Suécia, Estados Unidos e Venezuela. Grupo C, Itália, Grécia, Austrália e Colômbia. Grupo E, Inglaterra, Hungria, Áustria e África do Sul. Grupo F, Alemanha, Noruega, México e Camarões. Grupo G, Portugal, País de Gales, China, Costa do Marfim. E grupo H, Argentina, Holanda, Bulgária e Egito. Bom, e como que vai rolar aqui, rapaziada? Eu vou simular dessa forma aqui, beleza? Nos jogos mais importantes, talvez a gente simule assistindo a partida. Mas eu não vou controlar dessa vez, porque no vídeo passado do experimento, vocês pediram pra eu não controlar o time do experimento. Então vamos lá. Estreia do Brasil na Copa do Mundo. Brasil e República Tcheca. Cristiano Ronaldo fez. O Solskjaer empatou. Eita nóis. O Brasil começou mal na Copa do Mundo. Eu acho que... Meu, estamos esperando muito de vocês, hein? Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar, velho. Não foi muito bom começar no empate. E a Dinamarca garantiu a vitória de 5x0 contra a Nova Zelândia. Então o Brasil tem que garantir uma vitória boa ali também. O segundo jogo do Brasil é contra a Nova Zelândia de período de 5x0. Os jogadores estão descansados. Espero que dê certo agora, mano. Tem que dar, né? Tem que dar certo aqui, velho. Tá tudo certinho. Inclusive já rolou o jogo da Dinamarca e República Tcheca. A Dinamarca acabou empatando com a República Tcheca. Então a vitória pro Brasil botaria o Brasil aí na segunda posição, porque dificilmente a gente vai fazer um saldo positivo aí maior que da Dinamarca. Vamos ver. Bora pra segunda partida da Copa do Mundo com o Brasilzão aqui de CR7, Messi e Ney. 3x0. Nossa, olha aí, mano. O mito. A besta em jaulada. Cristiano Ronaldo meteu 3 gols e garantiu a vitória pro Brasil. Nice demais. O problema é o seguinte. Se a gente empatar com a Dinamarca e a República Tcheca vencer e tirar ali a diferença de saldo de gol, pode ser que a gente fique fora. Então o Brasil tem que vencer pra, mano, ficar 100% tranquilo e se classificar para as oitavas de finais. Vamos dar uma passadinha nos outros grupos. No grupo A já foi, já tiveram 3 jogos cada seleção, França e Uruguai passaram. No grupo B, Espanha e Venezuela passaram também, por enquanto Espanha, 100% e também a França, 9 pontos as duas. No grupo C, ainda vai ter mais um jogo, mas quem está na frente é Itália e Austrália. Grupo D do Brasil a gente acabou de ver. No grupo E aqui, Inglaterra e Hungria na frente. No grupo F, Alemanha e Noruega. No grupo G, Portugal e Costa do Marfim. No grupo H, Holanda e Argentina praticamente classificadas. Já estão classificadas, na verdade. O artilheiro até agora da Copa do Mundo é Mbappé. Em segundo lugar está ele, mano. O brabo, hein? Cristiano Ronaldo com 4 gols junto com Martínez e Coyarzabal da Espanha. E o líder de assistência é o Dolberg. Bom, no jogo passado a gente teve uma baixa. Vocês viram que o Casemiro acabou se machucando. E pior que foi mais grave que eu pensava. Casemiro vai ficar 4 meses fora, mano. Perdemos ele para a Copa do Mundo, né? Mano, já era. Então o Casemiro, rapaziada, vai perder a vaga, obviamente. E o Fabinho entra no lugar. Casemiro foi cortado a seleção, então. Eu vou botar aqui o Felipe Coutinho no lugar dele na reserva. E é isso. Vamos torcer para o Fabinho fazer grandes jogos. E bora agora então para o jogo contra a Dinamarca. Jogo decisivo. O Brasil precisa vencer, se empatar. Tem que torcer para a República Tcheca não tirar a diferença de gols. Bora lá. Bom. Foi. Bora, Cristiano. 4x1 o Brasil da show. Arthur, Messi, Cristiano Ronaldo e Rodrigo. E detalhe. O Neymar está zerado até o momento na Copa do Mundo. Pelo lado da Dinamarca, o Olsen fez o gol. O Brasil passou em primeirão. Brilhou aqui mais uma vez CR7, velho. Dessa vez junto com o Messi. Bom, galera. E agora? Todos os grupos aqui já tiveram três partidas. Vamos ver quem passou para as oitavas de finais. Grupo E, Inglaterra e Áustria. No grupo F, Alemanha e Camarões. No grupo G, Portugal e Costa do Marfim. No grupo H, Holanda e Argentina. A gente já tinha visto os outros grupos. Então, as oitavas ficou assim. Espanha pega Uruguai. Brasil pegou Austrália. Nice. Nice demais. Alemanha, Áustria. Holanda e Costa do Marfim. França pegou a Venezuela e já vapou. Passou o vapo ali 3x1 para a França. Itália eliminou já a República Tcheca, que era do nosso grupo. Inglaterra vai enfrentar a Camarões. E Portugal e a Argentina. Que jogão, hein? Portugal e a Argentina. E olha só, se a gente tivesse ficado em segundo lugar, a gente teria enfrentado a Itália. Então, foi ótimo ter se classificado em primeiro. Atualizando aqui também a lista de marcadores. Mbappé está em primeiro ainda com 7 gols. E o CR7 do Brasil, coladinho com ele, com 5. E na assistência, Dolberg da Dinamarca com 4 assistentes. Nossa, mano. E uma coisa que eu falei aqui, nem parei para pensar. A Dinamarca estava em primeiro e não passou de fase. Eu acabei de falar para vocês que a República Tcheca pegou a Itália. E eu não tinha me atentado a isso. Olha só, que bom que foi a gente ter vencido a Dinamarca. A Dinamarca ficou então em terceiro lugar. E a República Tcheca passou, mas já foi embora também, né? Bom, rapaziada, é o seguinte. Hora de preparar o coração aí. Brasil e Austrália, oitavas e finais. Se a gente perder, adeus Copa do Mundo. Seleção está completa. Messi está um pouco cansado, mas acredito eu que nada é preocupante. Cristiano e Neymar um pouquinho cansados também. Vamos para o jogo. E não se esqueçam que amanhã vai acontecer o draft do Twitter, velho. Então me segue em Twitter para mandar sua sugestão que dá tempo ainda. Eu vou gravar daqui a pouquinho, depois que eu soltei esse vídeo provavelmente. Então vai lá e manda sua sugestão no meu Twitter com a hashtag footdraft da galera. Ou então manda sugestão no post que eu fizer lá, tá? Sem problema. Foi. Brasilzão e Austrália, rapaziada. É nóis. Ai, 3x1. Passamos. O Ronaldo está mitando muito, cara. Ronaldo, se naturaliza brasileiro, rapaz. Vem jogar pela seleção brasileira. Olha isso. Dois do Ronaldo, um do Vini Júnior. Eles diminuíram com Dikis. E a notícia boa é que, com a vitória, Cristiano Ronaldo assumiu a liderança aqui na artilharia. E é óbvio, passamos para as quartas de finais. E nas quartas de finais vamos pegar nada mais, nada menos que a Espanha. Tenso. Vamos ver aqui então direitinho. França eliminou a Venezuela, a gente já tinha visto. Itália e a República Tcheca. A Inglaterra tirou camarões. Portugal meteu 3x0 na Argentina. Isso que eles estão sem os R7. Segura-se, Portugal. A Espanha tirou o Uruguai, vai pegar o Brasil. Agora a gente tirou a Austrália. A Alemanha tirou a Áustria e a Holanda tirou a Costa do Marfim. Quarta de finais então. França e Itália jogam Inglaterra e Portugal jogam Espanha e Brasil e Alemanha e Holanda. Mano, vocês estão vendo o que está acontecendo nessa Copa do Mundo aqui? Rapaziada, olha só esses jogos. É só jogo top. Dá até saudade de ver futebol na vida real, já que a gente está na quarentena e não está rolando. Mas, véi, só jogo de alta qualidade. O Brasil está 100%. Está todo mundo bem descansadinho. E agora é o grande jogo, mano. Meu pai amado. Vamos lá. Confesso que estou nervoso. E bora para o jogo então. Espanha e Brasil. Foi. 3x1. Passamos para a semifinal. Nossa. Arthur, Bruno Guimarães e Rodrigo, mano. Olha só, não teve gol do Ronaldo dessa vez. Foi a Arzabal, diminuiu para eles. Nem acredito que a gente passou vencendo a Espanha por 3x1. Rapaziada, já saiu aqui a semifinal. Não dá nem tempo de respirar, mano. O negócio é intenso. O bagulho é doido. França vai enfrentar a Inglaterra. Brasil e Holanda. Então aqui, França meteu 2x1 na Itália. Inglaterra tirou Portugal por 1x0. Brasil tirou Espanha. E a Holanda eliminou a Alemanha nos pênaltis por 5x4. Isso eliminou a chance de acontecer Brasil e Alemanha e o novo 7x1 também. Então está aqui. Brasil e Holanda. Meu pai, a gente perdeu da Holanda na Copa do Mundo Brasil. Na decisão para terceiro lugar. Não sei se vocês lembram. Foi tenso. A Holanda destruiu basicamente o Brasil. Mas aquele Brasil também do 7x1. Estava tenso. E a França vai pegar a Inglaterra. A artilharia Mbappé. Disparou, mano. 9 gols. E o Cristiano Aldo, como não fez gol no jogo passado, está aqui com 7. E lá vamos nós. Se o Brasil vencer, rapaziada, é final, tá? Respira fundo, vem comigo e foi. Ai, ai, ai. Mano, 3x0 na Holanda. 2 de Guimarães, 1 de Neymar. O Hexa está mais vivo do que nunca. A possibilidade de ser campeão aqui está grande, manos. Velho, eu não estou acreditando. Só que do outro lado a gente vai ter a França, velho. Meu Deus. A França que é a atual campeã do mundo. E está. Cadê a final, FIFA? Só botou o terceiro lugar aqui. Cadê a final, FIFA? FIFA e seus bugs, mano. Quero ver a final aqui. Não rola, ó. Enfim. França meteu 1x0 na Inglaterra. Brasil 3x0 na Holanda. A grande final é Brasil. E França, Inglaterra e Holanda disputam o terceiro lugar. E o Mbappé continua com 9 gols. E o CR7 com 7. Bom, seleção brasileira está pronta para enfrentar a França. O Brasil vai com seu uniforme tradicional. A França também. E é o seguinte. Dessa vez, a gente vai assistir a partida aqui do modo tradicional. Porém, eu não vou controlar o Brasil, ok? A CPU que vai controlar as duas seleções. Boa sorte para o Brasil. Boa sorte para a França. Mentira. É só boa sorte para o Brasil. Bora lá, manos. Oi, todo mundo. Já falamos em definitivo para ver a bola rolar em mais uma final. Vai ter decisão em jogo único por aqui. Hora da pérola de conhecimento pré-jogo de Caio Ribeiro. Falar que o jogo vai ser pegado é normal. Final é sempre assim. Mas claro que se algum time de dar o ritmo do jogo e manter os nervos no lugar, isso vai fazer toda a diferença. Vamos lá, galera. Vai começar e está valendo. É a grande final da Copa do Mundo. Bora, bora, Brasil. Cara, é a final perfeita. Porque de um lado a gente tem a França, que jogou muito a Copa do Mundo e tem o Mbappé como artilheiro. E do outro lado tem o Brasil, que começou empatando e depois melhorou muito. E se as sete é outro que imitou muito nessa Copa do Mundo. Então temos dois artilheiros da Copa aqui disputando a final, velho. Só vamos. E olha o Pogba, vindo com a bola. Tocou. Mbappé tocou de lado. E Kony faz o cruzamento. Não! Ai, 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 rapaziada. Quase rolou já. Acorda, Brasil. Na trave. Não chegou a pegar na trave, acho. Quase que o Comand fez. Vamos lá para o Griezmann na frente. Tocou mal a sorte. Recuperou a França. Pavard. Griezmann. Olha a boa jogada. A França está bem demais, mano. E é uma redição da Copa do Mundo 98, né? Final da Copa. Valeu, Griezmann vai fazer. Hum, não. Não. Quem foi o marcador ali, cara? Foi mole demais, velho. Está de sacanagem. Griezmann abre o placar. Pogba tocou. Eu acho que foi o Marquinhos que ele dublou. Foi o Marquinhos, mano. Griezmann abre o placar para a França. Olha lá. O Ederson não teve muita chance, não. Ainda encostou na bola. 1x0 para a França. Gol dele. Do Griezmann. Vamos lá, Brasil. Fabinho. Tocou aqui no Arthur. Arthur segurou demais. Acabou perdendo. Boa recuperação. Olha aí. Três contra três. Apareceu o Ney. Adulto Ney na ponta. Levou. Fez a finta. Cruza. Vai. CR7. Para empatar para o Brasil. A besta enjaulada faz mais um na Copa do Mundo. Chega a oito gols. E o Brasil empata a partida. Olha lá, mano. Adulto Ney levou bem. Deu um bonito passe, mano. E aí o CR7 estava sem marcação. Para empatar aqui, mano. 1x1. Vamos, Brasil. Vamos que dá, velho. Olha aí, mano. A besta enjaulada. Com a camisa amarelinha. Ficou bem demais, hein. Confesso aí, velho. Na moral. Lá vem Messi. Carregando para o Brasil. Bruno Guimarães. Messi bate. Messi. Bateu. Explodiu no Laporte. Boa chegada. Olha o Brasil. Vai para cima. Arthur. Brasil vai tabelando. Fabinho. Toca a bola, Fabinho. Cuidado, Fabinho. Isso. A bola chegou nele de novo. Messi. Emerson tocou no CR7. Bola para o Messi. Não está impedido. Olha o Cristiano Ronaldo. Bateu. Passa perto demais. Meu Deus, velho. Bateu bonito. Bateu de esquerda. A bola foi... Nossa, desviou ainda, hein. Que isso. Quase que o Pavar faz gol contra ali, mano. Então a gente tem mais uma chance, mano. É o adulto nem na cobrança. O CR7 está na área, hein. Cruzamento. Foi meio que direto, mano. E Kony tirou. Olha aí. Pogba está com liberdade. Tocou no Mbappé. Não deixa bater. Hum, não. Não. Mbappé bota a França de novo na frente. Dois gols para o lado do Marquinhos, hein, Marquinhos. Só que agora quem estava na marcação foi o Militão. Não foi nem o Marquinhos, não, velho. Cara, como o Mbappé saiu fácil do Militão. E aí tirou do Alisson. Dois a um gol do artilheiro. Mbappé. Brasil vem passando. Cristiano. Vamos. Vamos que dá. Não vamos desistir agora, Brasilzão. Fabinho. Carrega pelo meio. Tocou no Messi. Messi tentou. Explodiu. Vai, Cristiano. Vai, Cristiano. O Brasil empata a partida com ele. Ele está destruindo, mano. Pena que o Mbappé fez gol. Se não a gente teria empatado agora na artilharia. Boa bola do Arthur. E aí ele soltou um pé de esquerda, mano. Foi Bruno Guimarães ter o passe, né. O chute forte. O Brasil empata. Está tudo igual. Novamente o homem fazendo a diferença. Cristiano Ronaldo, velho. Olha aí. Mbappé de novo. Ederson, cara. Acorda, seleção. Não vou tomar um gol agora faltando um minuto para acabar o jogo, mano. Vai acabar, mano. Vamos à prorrogação. É prorrogação na Copa do Mundo. 2x2. Griezmann. Mbappé. CR7 duas vezes para o Brasil. E, galera, olha como foi disputado o jogo até agora. Dois gols para cada lado. A França teve uma finalização a mais. O Brasil deu uma finalização certa a mais. A posse de bola foi dividida. E a França ganhou mais divididas, né. Cara, está um jogão. Bora lá para a prorrogação. Lá vem Cristiano. Carregando. Fez a finta. Bora. Vamos de hat-trick, Cristiano. Será que rola um hat-trick deles, mano? Ia ser incrível. Olha lá vem a França. Cuidado. O chute vai ser escanteio. Tem que tirar daí, hein. Bora, Emerson. Rodrigo, na verdade. Escanteio para a França. Cruzamento. Tira Marquinhos. Lá vem o Brasil. Arthur. Carregou, mas tocou errado. O Thaliz que entrou ali. Passe errado. Primeiro tempo da prorrogação. Já foi. Bora, Brasil. Fabinho. Arthur. Vini Júnior. Cristiano bate. Tocou o Vini Júnior. Perdeu. Deixa o Cristiano bater. Não passa para o Vini Júnior. Olha lá como ele perdeu esse gol, mano. Defesaça do goleiro também, né? Garantindo aqui. Por enquanto para a França, velho. Que chance. Arthur. Pode cruzar. Foi na pedalada. Tem o Cristiano do teu lado. Toca no meio. O que ele vai fazer, mano? Tocou atrás. Rodrigo. Soltou o pé. Magna. Pega a bola. Lá vem o Brasil. Talisca. Cris. Fabinho. Olha o Arthur. Vai no Cris. Bate. Levantou. Tocou. Rodrigo. Ai, mano. Não é possível. Mais uma grande chegada do Brasil. Olha o CR7 de novo destruindo lá, mano. Quem sabe de cabeça, então. Hat-trick. E virado da seleção. Bola na área. Foi no Talisca. Tirou Dembélé. Rodrigo. É pressão do Brasil. Fez a fita. Jogadaça. Rodrigo. Para fora. Escanteio de novo. Meu Deus, mano. Que jogada do Rodrigo, velho. Escanteio de novo. Vini Jr. Cobrou mal demais. Meu Deus. O Brasil recuperou. Fabinho. Tocou no Rodrigo. Tem três na marcação, Rodrigo. Levou para a ponta. Fez a fita. Cruzou. Cruzou direto. Escanteio de novo, cara. Pressão do Brasil. O tempo todo nesse segundo tempo de prorrogação. Tem que fazer um gol agora. Vai. Vamos, Brasil. Para não ir para os pênaltis. Bora. Cruzamento. Cristiano. E o goleiro saiu. É mais um escanteio. Vini Jr. Tem mais uma chance para acertar aqui. Lá vai. Vini Jr. Faz o cruzamento. Cristiano. Cabeceou fraquinho. E pênaltis. Aí vamos nós, né? Vai acabar o jogo, mano. O Brasil destruiu no segundo tempo. Faltou o gol. E segura o coração. Quem abre cobrança é a França com o Dembélé. Dembélé bateu. Gol da França. Sem chance. Agora é Fabinho. Vamos, Fabinho. Fabinho perdeu. E já é a França. Bateu o Dembélé para fora. E agora é o Ronaldo. Meu Deus, está indo muito rápido isso. Cristiano Ronaldo. Nice, cara. Ele não perde, velho. Que Copa do Mundo foi essa? Aí o outro monstro. Mbappé. Vai Ederson. Golaço. Agora é Rodrigo. Entrou bem. Lá vai Rodrigo. Bateu bem demais. Tudo igual, mano. Bora. Vai perder, Awara. Vai perder. Ederson. Ai, bateu bem, mano. Caraca, velho. Anderson está lisca. Está autorizado. Bateu. Nice. Bem demais. Se a França perder, vai ficar mais perto para o Brasil. Bateu. Ederson. Agora está no pé do Artulino. Se o Arthur fizer, o Brasil é hexa, mano. Todo mundo junto com o Arthur. Vamos, Arthur. Na categoria. Bateu. Perdeu. E já vai a França. Ederson. Ai, ai. Que final emocionante é essa? Sem zoeira, mano. Está muito emocionante. E caiu no pé dele. Ele não finaliza muito bem. Mas vai decidir. Perdeu. Meu Deus. Kanté. Kantézinho. Para fora. Quem vai agora, mano? Éder Militão. Olha o tamanho da chuteira. Tem que dar uma bica. Bateu. Acabou. É hexa. O Brasil é hexa campeão com Cristiano, Neymar e Messi. Éder Militão decide com seu pé tamanho 54, mano. Olha lá. Olha o tamanho da chuteira, mano. O que foi isso, mano? Que paulada sem chance. Uma virada do Brasil espetacular. Começou perdendo o jogo. Foi buscar o empate. Depois de novo a França na frente. O Brasil busca o empate. E agora, nos pênaltis, o Brasil consegue o hexa campeonato, mano. O que é isso, hein? E que Copa do Mundo foi essa do Cristiano Ronaldo? Agora eu vou deixar com vocês aí as imagens da entrega da taça, mano. Você vê aí a fila dos jogadores? Que vão se encaminhando para o pódio. Porque a taça já está ali. Está esperando. Para ser erguida. Eles vão se aproximando. Pulando. Se arrumando em volta dela. Vai chegar o grande momento. O que o torcedor tanto espera. O estádio está cheio ainda. Vamos lá. Olha os campeões aí. O que o torcedor tanto espera ele. Eles pulam. Terebo com o papel picado. Por fogo. Como eles merecem. Imagens que vão rodar o mundo. E aí chega o momento mais importante. Que é o de levar a taça. A quem mais importa. Estamos aqui hoje. A questão da nossa torcida. Os jogadores também. O time de palco. E esse é o momento mais bonito. Porque aqui a taça nos faz a festa com a torcida. Jogadores até reto. E a taça de boa. Vamos lá. Junto da torcida. A festa dos campeões. E depois de toda a festa. Chegou a hora de tirar aquela foto. Que não vai sair em lugar nenhum na era digital. Caio Ribeiro. Você sabe que na hora você não dá muita importância. Tiagão. Aí chega o dia seguinte. Baixa a adrenalina. Você vai se ver na foto. E você não está lá. Rapaziada. Que Copa do Mundo foi essa? Está aqui. Brasil. Exa campeão. Nos pênaltis. O que foi isso, velho? Bom. Acabou a Copa do Mundo, né? O FIFA é assim. Acabou. Já começa a temporada normal aqui, né? E o que eu vou fazer agora, velho? Eu estou muito feliz, primeiramente, que a gente conseguiu conquistar a Copa. Sério. Eu pensei que não ia dar certo. Vamos simular até dezembro. Para ver se algum dos nossos jogadores. Ou então o Mbappé, que fez uma Copa do Mundo absurda. Consiga vencer aqui o melhor do mundo, né? Leve a bola de ouro da FIFA. Então vamos simular mais ou menos aqui para o dia 9. Eu vou procurar aqui quando o prêmio de melhor do mundo vai ser entregue. Bora. E galera, então está aqui o prêmio de melhor do mundo. Mbappé levou. Foi o artilheiro da Copa do Mundo com 10 gols. Em segundo lugar ficou o Cristiano Ronaldo. Então Mbappé vice-campeão do mundo, porém melhor jogador da temporada aqui 2021-2022. E assim acabamos mais um FIFA Experimento. Se você tem alguma sugestão, comente agora, tá? Que eu vou trazer para vocês. Muito obrigado. Seis horas temos mais um vídeo. Vídeo no canal secundário, live no Facebook. Vejo vocês por aí. Tamo junto. Valeu e fui! Tchau, tchau.